Tudo a Lumiano, feito vagaleno. Opa! Do caralho! Se mija e pede pinico. Que? Revoar! Não! Vai entender a verdade. Bora dar o fora daqui. Antes que a Lumiano fique nós. Antistade do que morto. Não se preocupe. Olha! Estou esperando o Marcos. Tem gente que tem compromisso. Muito bem. Vamos sentar. Mas é como diz aquele meme, tô cagado de fome. Não é como diz aquele meme, não é como diz aquele meme. Não é como diz aquele meme. Só que não é como diz aquele meme. A gente precisa de ajuda. Vamos fazer um desvio rapidinho no caminho. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Então. A gente precisa de ajuda. 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 A gente precisa de ajuda.